O moço tá machucado? Não sei não. É ele. Ele o que? O homem ruim. Eu não gosto dele. Você conhece ele, Sérgio? Não, eu não conheço. Eu não sei quem ele é, mas eu não gosto. Esse moço é ruim. Dói. Tá uma dor aqui. Ele pode até ser ruim. Mas do jeito que tá, não é de fazer margada pra ninguém. O homem tá caindo aos pedaços. Posso? Não importa, moço. Você tá vivo ou já bateu as botinhas? Eu fui assaltado. E eles me jogaram aqui. Coitado. Judite, a paciente já chegou? Não há nenhuma paciente, doutor Eduardo. Eu não entendo. Você disse que tinha uma paciente marcada. Ah, doutor, eu vi o senhor com aquela moça. Não é certo. Tenho o direito de conhecer alguém, Judite. E acaso ela sabe a verdade? Não tive a oportunidade de contar. Não teve a oportunidade ou não quis revelar seu segredo. Doutor, eu sei o que dizem aquelas cartas. Sabe. Não devia ter lido carta alguma, Judite. Doutor, eu vi a sua preocupação cada vez que recebia uma carta. Eu li para ajudar. Doutor, está enganando o modista. Eu pretendia contar a verdade na primeira ocasião. Doutor, uma jovem como ela, como qualquer uma de nós, quer se casar, ter filhos. Não pode-lhe ocultar a verdade. Eu... Eu penso em contar a verdade para a Madalena. Eu nunca tive a intenção de enganar ninguém. Eu sou uma pessoa decente. Doutor, tem um homem ferido na minha caroça. Ele estava caído na estrada. Por favor, ajudem. Vamos levá-lo ao consultório. Vamos levá-lo. Cuidado aí. Cuidado. É causa de muita gravidade, doutor? Levou uma pancada. Deve ter sido assaltado, como disse. Vai ter que ir à polícia. O senhor está me ouvindo? Estou... Eu estou um pouco confuso. É normal, depois do que passou. Teve sorte. Não sei o que poderia ter acontecido se tivesse ficado caído na estrada. Vou prescrevê-lo alguns remédios. O senhor tem para onde ir? Eu moro aqui na cidade mesmo. Eu fui pro grato. Você salvou minha vida. Eu fui pro grato. Eu fui pro grato. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela fica assim quando parece que alguma coisa dentro dela quer sair pra fora. Serena, Serena, meu amor, o que está acontecendo? Aquele homem, aquele homem de olhos ruins, quando ele pegou na minha mão, eu tive medo. Eu lembrei... Eu lembrei de um grito. O teu grito, Rafael. O meu grito? O meu grito, meu amor, o que está acontecendo? Obrigado.